Música Elton C.V. de Baturiquef Música Cada multiga vida tem pra dar Mas pra você se ligar E sonhar, sonhar que tudo pode acontecer Mas pra você se ligar e acreditar em você Sonhar vai parte da vida Sempre há uma saída Em qualquer lugar Procure dentro do peito Porque há sempre um jeito Para se amar Borradeiro em chamas Viola na cama Sentir o teu calor Vem me dar carinho Me sinto tão sozinho Preciso desse amor Cada multiga vida tem pra dar Basta você se ligar E sonhar, sonhar que tudo pode acontecer Basta você se ligar e acreditar em você Sonhar faz parte da vida Música 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 Basta você se ligar Basta você se ligar e acreditar em você Música Tem pra dar Música E sonhar Acontecer Música E acreditar em você Cada multiga vida tem pra dar Música 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 Basta você se ligar Música 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 Vem, vem, ele vem do além Vem, quer tomar minha conta Fantasma, maconha, chega aqui minha sombra Me leva a Deus, vem, quer tomar minha conta Fantasma, maconha, chega aqui minha sombra Me leva a Deus, vem Quando a noite vem, pra mim não é nada bom Vejo vultos, choros, gritos vindo em minha direção Eu vejo alguém em casa me atormentando com sorriso Acendo um pra relaxar, é disso que eu preciso Se quer me atormentar Movimento, minhas coisas, tira do lugar Ninguém vai em mim acreditar Quando essa história de louco contar Melhor não contar pra ninguém Será que o Gaspar ficou louco também? Arrasta a corrente, derruba a panela Do lado do ouvido, ele grita puro Ele não vem, pra me alegrar Se alimenta de medo Solta já preta, louco, louco Não é nenhum segredo Ele vem em várias formas, bruxa, vulto Me causa transtorno, encosto que se manifesta Fazendo na mente uma festa, acordo com puro Quando você vir, drago, whisky, maconha também Acendo uma fruta, hoje a noite fica tudo bem Fantasma que vem me assustar Porra do vulto, vai cama no cu Me deixa na cama, não tira meu som Não arrasta a corrente e nem grita puro Linguíno de Capistrano Esse sim, é bom Quer tomar minha ponta, fantasma maconha Chega aqui minha sombra, me leva o meu esteiro Quer tomar minha ponta, fantasma maconha Chega aqui minha sombra, me leva o meu esteiro Você tá meio crazy, com um jeito de crazy Vendo o vulto falando sozinho, eu acho que tá meio crazy Vendo que ninguém viu, puta que pariu Você cheira, injeta, já não basta, rupinol, revotril Diagnósticos, trolão, que já passou dos limites A droga não faz pra ninguém, mas você insiste Eu não sou louco, doutor, e o meu transtorno não é bipolar Tava de boa em casa e acendi um sol pra relaxar Fantasma, acorda, lombra Vem aqui minha sombra Anda sentado, o cabreiro cortou a minha onda Você tá no sofá, eu vou te falar Eu te avisei, muita chance eu te dei Camisa de forças, já te recomendei Neurônios pedem arrego Sua mente quer sossego Até de dia tá vendo fantasmas e morcegos Cocaína na veia Você caiu na teia Esse laço eu não quero pra ti A tua aparência é feia De dia ele vem A noite vem também Ele não é do bem Ele vem do além Eu tô um CD de Baturité Mandando as verdades Fantasma maconheiro Chega aqui minha sombra Me leva meu bosqueiro Quer tomar minha conta Fantasma maconheiro Chega aqui minha sombra Me leva meu bosqueiro E Guajara As forças a cabeça Já te recomenda fará É Arias Ah É Hã Bir 20 É Boca Axve Liguíno de Capistrano E esse sim, é moral Numa roda de amigos, eu te conhecer E o seu roxinho lindo, jamais eu esquecer E a nossa amizade, virando uma paixão Te colocando no meu coração Que te amo e quero Você sempre aqui A perda da vontade O destino trouxe você para mim Pensei que esse sofrimento nunca ia ter fim Mas com a ajuda de Deus, você voltou pra mim Hoje estou muito feliz, amor Tenho paz e muita fé Eu sou uma nova mulher Porque te amo E quero Você sempre aqui E a vida Dá volta E o destino trouxe você para mim Sei que as nossas brigas foram ilusão Pois te tenho guardado Pois te tenho guardado Dentro do meu coração Me desculpe se te fez sofrer Porque eu não quero Se eu quero Se eu quero mulher igual a você Não sei Porque te amo E o destino E o destino trouxe você para mim Porque te amo E o destino trouxe você para mim A vida Dá volta E o destino trouxe você para mim Porque te amo E o destino trouxe você para mim E o destino trouxe você para mim Porque te amo E o destino trouxe você para mim Leguíno de Capitrano Hoje aprendi a viver E as coisas ruins que se passarão Eu tento esquecer Momento de pidez Na vida eu vivi Mas com a ajuda dos amigos Hoje eu venci Tudo mudou Encontrei alguém Que me faz muito feliz Só quero o meu bem Um grande amor Que me satisfaz Satisfaz O que passou Passou E eu tenho certeza Que não volta mais Quando estou contigo Me sinto um menino Carente de um beijo seu E do seu carinho Você minha flor O meu bem me quer Quero você ao meu lado Pra ser minha mulher A esperança Está dentro de você Na lute contra a solidão Que você vai vencer Um grande amor E me satisfaz E me satisfaz Satisfaz O que passou Passou E eu tenho certeza Que não volta mais Você minha luz É minha estrela guia Quando você está ao meu lado A minha estrela brilha Você também é tudo Eu amo você E as estradas Do meu coração Foram feitas pra você Quando está comigo Eu me sinto bem Fortalecendo o nosso amor Eu te dou nota Sem Um grande amor Que me satisfaz Satisfaz O que passou 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 E eu tenho certeza Que não volta mais Um grande amor Que me satisfaz Ligino de Capistrano E se sim Satisfaz O que passou Passou E eu tenho certeza Que não volta mais Eu quero ver o sol se pondo Na beira do mar Eu tô um CD de Baturita Destruindo a incongórdia Eu consigo meus esquemas Os meus problemas O meu plano hoje É ficar longe das algemas Eu quero viver bem Eu quero viver bem E não O risco da varanda Penseando o sol Você tá observando o horizonte lindo Sem afundar na guerra E acabar caindo Vários amores pra amar Pouco inimigo Grana no bolso Fazer amigo É assim que a malandragem tem que ser E correr pelo certo Ganhar respeito O tempo cuida do resto Deixei as tretas pra trás E os que queriam meu fim Fizei em espinhos e pedras Mas hoje Deus é por mim Fiz inimigos no crime Mas fiz amigos também Alguns queriam meu fim Outros queriam meu bem Vou dar um tempo pro crime Hoje eu quero luxar Tomar o uísque do bom Sentir a brisa do mar Andar descalço na praia Fazer escultura na areia Quem sabe nessa caminhada Encontre minha sereia Quero só uma selfie Na beira do mar Um vento só pra leve Só pra me refrescar Um uísque pra tomar Bagulho pra fumar Dinheiro pra arrasar Uma dama pra me amar Eu quero ver o sol se pondo Na beira do mar Onde eu tô de voa Deixa eu correr pra lá Esquecer os meus esquemas Os meus problemas O meu plano hoje É ficar longe das aulas Livre o hino de Capistrano E esse sim é moral Um uísque na varanda Preciando o sol Sentado observando O horizonte lindo Sem afundar na guerra E acabar caindo Vários amores pra amar Pouco inimigo Grana no bolso Fazer amigo É assim que a malandragem tem que ser E correr pelo certo Ganhar respeito O tempo Cuida do resto Eu quero viver bem Sem os polícia na cola Com as numera no bolso Sem ter que usar minha pistola O meu sucesso Vai depender da minha inteligência Guerra não traz lucro Só aumenta minha sentença Promotor quer me ver preso O cliente quer minha droga Essa rotina é criminosa As vezes incomoda Eu penso em tirar umas férias Na beira do mar Meus problemas e quisiras Deixa a maré levar Eu quero soma selfie Na beira do mar O vento só pra leve Só pra me refrescar O uísque pra tomar Uma erva pra fumar Dinheiro pra rasgar E ela pra me amar O sol se pondo Na beira do mar Hoje eu tô de boa Deixa eu correr pra lá Esquecer os meus esquemas Os meus problemas O meu plano hoje é ficar longe das altimas Eu quero viver bem em vão O uísque na varanda Preciando o sol Sentado observando o horizonte lindo Sem afundar na guerra e acabar caindo Vários amores pra amar Pouco inimigo Grana no bolso Fazer amigo É assim que a malandragem tem que ser E correr pelo certo Ganhar respeito, tempo, cuidado Eu tô um CD de Baturité As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Vi outra madrugada Amanhecer do nada Cada noite virado Lembranças se apagam Procuro minha alegria que desapareceu Voou Aos poucos seu sorriso vai sumindo no breu É o Tom CD de Baturité Mandando as melhores Pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Exalando no ar Voltar não dá Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero pra essa noite Cigarro pra fumar Um uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar na minha direção Hoje eu tô louco e virado Joga umas donas mais bacana pro meu coração Quero ficar embriagado Pra esquecer do teu olhar na minha direção Hoje eu tô louco e virado Joga umas donas mais bacana pro meu coração Você disse que penso pequeno Não sabe o que eu tô vivendo Minha dona me deixou na lona Acordei desse coma passando veneno Hoje é fumaça pro céu Já inverti os papel Pra quem é uma dona Meu mundo é zona Virei morador de motel Tô solto na rua e que dane sim E esse mundo e que dá sim Liduíno de Capistrano E esse sim é moral Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Isalando no ar Voltar não dá Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero pra essa noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Dá nada Dá nada Quero ficar embriagado Pra esquecer do seu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Joga umas donas mais bacanas Pro meu coração Quero ficar embriagado Pra esquecer do teu olhar Na minha direção Hoje eu tô louco e virado Joga umas donas mais bacanas Pro meu coração Tô bebendo pra esquecer Esqueci de parar Não é por nada não Já me sinto melhor Em casa tem seu cheiro Isalando no ar Voltar Voltar Não dá Não dá Yeah Voltar Não dá Não dá Yeah Voltar Não dá Quero pressa a noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Da nada Da nada Quero pressa a noite Cigarro pra fumar O uísque pra beber Umas donas pra colar E se aparecer Outras bocas pra beijar Da nada Da nada Um brinde pra nós Que trabalhou muito esse ano Uns pensa que é boy Outros pensa que eu tô traficando Uma goma pra minha coroa Eu já tô quitando Pra recompensar o tempo Que a veinha vem lutando Olhos revoltados Tão pro lado alto Tão pro lado alto Com os graves na caixa Ele está ficando bravo Com os incomodado Tá pousado na nossa vitória Vontade dos fracos É querer nós na derrota E se eu falar O tato derrubou Se eu comprei Eles vão duvidar E vai falar Que eu roubei Trafiquei Mas nunca vão falar Que eu conquistei Porque eu passei Não deixe eles falando Meu mano Nós vai multiplicando Os trapos Bota o som de malandro As carretas rebaixadas Alarmes de espada E os graves arregaçam Não deixe eles falando Meu mano Nós vai multiplicando Nós vai multiplicando Os trapos Bota o som de malandro As carretas rebaixadas Alarmes de espada E os graves arregaçam E se eu falar O tanto derrubou O que eu comprei Eles vão duvidar E vão falar Que eu roubei Trafiquei Mas nunca vão falar O que eu passei O que eu passei Sofrimento pra nós foi escola Todo erro virou disciplina Nós entrava no jogo de sola Caixa d'água pra nós foi piscina Imagina como é que era o clima O asfalto era nosso tapete Desde os oito sonhando na esquina Fugindo de bala sem colete Mas é que a vida tem dessas mirabolância Hoje nós troca de robô e de fragância Um jacaré nós tem pra cada circunstância Tô muito chato Mas é culpa da elegância Não deixe eles falando Meu mano Nós vai multiplicando Os trapos Bota o som de malandro As carretas rebaixadas Alarmes de espada E os graves arregaçam Não deixe eles falando Meu mano Nós vai multiplicando Os trapos Bota o som de malandro As carretas rebaixadas Alarmes de espada E os graves arregaçam É o tom CD de batura e pé Mandando as medalhas É o tom CD de batura e pé Mandando as medalhas Chega os playboy viajar Mais um drink, mais uma saco Eu só vou O que eu quero? Eles querem tá bem Ford, Cherokee, RU e Citroën E quanto bom de cola junto Não tem pra ninguém Os moleque andam equipado Com nota de cem Carreta louca Só no taro Dois dedos do chão A cor do carro Que combina com esse meu cordão O caminho que eu segui Ninguém pode me parar Sente o grave Aí se solta E deixa a vibe te levar Quebro regras E faço sempre Do jeito que eu quero Não tem lero Com lero Se demorar Não espero O mundo gira Sai da frente Que meu bonde tá passando Só tem moleque louco Só neguinho insano Saí de um quarto escuro Não tinha futuro E continuo No mesmo caminho Conhecendo o mundo Se é pra jogar Aperta o start Uma longa jornada Não sigo regras Porque é regras Só pra ser quebradas Cheio de ideia Positiva História pra contar Curtindo a vida Acompanhando as ondas do mar É tudo nosso Tamo em casa E os playboy viaja Quando nós passa Na esquina Disputando racha Então paga um pau Que hoje Tô portando ouro Kit exclusivo Drink, joia E banco de couro Chega os playboy viaja Mais um drink Mais fumaça Um sombom O que eu quero Eles querem tá bem Ford, Cherokee R1, Citroën E quando o bonde cola Junto não tem pra ninguém Mão, moleque Eu tenho que pago Com nota de cem Carreta louca Só no talo Dois dedos do chão A cor do carro Que combina Com esse meu cordão Licença que abre caminho Fih, chegou minha vez Se fosse um jogo Ia ser tipo um jogo De xadrez Eu vim somar Sou baladeiro Tô solto na pista Grave tremendo o chão Meu nome tá na lista Não fingi que é meu amigo Pra entrar no jogo A firma é forte E o meu rap Tá pegando fogo Lembra de mim Olha pra trás Eu tava lá sozinho Só que eu cresci E o meu sonho Tá longe do fim Então fiel Chega pra cá Que te apresento o bonde Inveja mata E agora os falsos Se escondem Quero fazer dinheiro Eu quero curtir frevo E na carteira Só as notas De alto relevo Gata mitela Só modelo Tipo de novela Disposição Sabadão Só tem cinderela O meu estilo É gringo E te chama a atenção Eu sou marrento E minha nave Tá raspando o chão Chega os playboy Viajar Mais um drink Mais fumaça Um som bom O que eu quero Eles querem tá bem Ford, Cherokee, Rio e Citroën Quando o bonde cola junto Não tem pra ninguém Os moleque andam equipado Com nota de cem Carreta louca Só no talo Dois dedos do chão A cor do carro Que combina com esse meu cordão Chega os playboy Viajar Mais um drink Mais fumaça Um som bom O que eu quero Eles querem tá bem Ford, Cherokee, Rio e Citroën Chega os playboy Viajar Eu tô um CD de Baturité Mandando as medais Chega os playboy Viajar Chega os playboy Viajar Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Som de play Som de play Som de play Som de play Se garota excitante Colar de diamante Vem, vem, vem dançar Do nada, tira ouro Beijo, dólar que te banca É gravíssimo Se garota excitante Colar de diamante Com sede de brilhante Xenon Ela já ganhou uma pista Ela é capa de revista Boca, liga e batom A Dani já sentou A Gabi questionou Na garupa da mil e cem Foi que ela se acabou Casa lotada Ela quer sauna O evento é light Na cama Só felina No pulso Bairos que late Chego no evento Com a morena E tranco o carro Diário 20 É som de play Que toca alto Tem pagação de pau Menina sensual E é só nota de 100 Se ela vem Eu tô zen E aí se liga Só frego periga Eu já tô de cima no bar Sensual na batida O som sintoniza O grave que fica Eu tô na madrugada Com as danadas Só na área Os alarmes disparam Graveira reforçada De onça e peixe Peixe e ossa Na carteira Tô sem limite Desce o uísque A noite inteira É som de play E tu inveja Não vai me atingir É tipo assim Moleque Eu nasci pra curtir É som de play É som de play É som de play Beijo bola Que te banca É grato Não vai no som de carro Nos eventos É som de rap Aro 19 A regata Chamando os flash Piriguete na sede Na rede do patrão Película G5 O som de play Mete o xenão A rota da BR Kawasaki CBR Suzuki Adrenalina Cilindrada Pros moleque De black Vem na febre Red Bull A que ferve Gnomo Treme Terra Automotivo É som de rap De blazer Na madruga Dois sedãs Cortando as ruas De ice Beauty night Meu expressão Tá em fuga Os cara preta Fica E os banco Pula Você me beija E fica nua Suada pressão Marca de batom Vem no rebolado Que pra mim tá bom Com o dedo na boca Vai até o chão Cara de safada Na luz do neon Dom Tipo assim Tenho dom Só pra mim Vai De mini saia Decotada Que é selim Selim pra voar Velocista Do asfalto De piercing No umbigo Red label Salto alto Banheira com espuma De cinta liga Calcinha branca É o que me excita Sim, garoca Exitante Colar de diamante Vem, vem Vem dançar Do lado Tira ovo Beijo Dola Que te banca É Grave Pra rachar Garoca Exitante Colar de diamante Vem, vem Vem dançar Do lado Tira ovo Beijo Dola Que te banca É Grave Pra rachar Eu tô um CD de Baturi Pé Mandando as melhores Vem dançar as melhores. Na BR o comboio de vagabundo, o som do sub deixando os cabritos surdos, os três dedos do chão, os quebra-mola passa mal, no som o repertório racha um rap nacional, a vizinha lá os gritos charopando, invejoso da cidade se rasgando, e olá, olá quem vem e negou, a vida é pra curtir, eu sei, o tempo é curto, hoje a noite é nossa, bebida e mulher quente, os comédia tão em casa assistindo tela quente, de farol apagado, o som trincando, e quem vê de longe diz que é, carro de maluco, as carretas sempre andando no destaque, vagabas só de 18 de late, a vida é muito curta, sucesso é passageiro, amigo é ilusão, mulher é dinheiro, junto com a suspensão sempre no top de linha, a praça é o cenário que as cachorra perde a linha, a rua me chama de madrugada, o sol nascer mais cedo e não dá nada, e é daquele jeito, com os moleque na praça, é de label na taça, logo os polícia em praça, os carros se arrastando me inspira, nascer mais um vagabundo na pista, Eu dou um cd de batura e pé, mandando as verdades Vagabbi Da clube, louco, pode giz, quantas vezes vi, moleque feliz Num tempo bom que prove que no fim não acaba em nove Sexta-feira, quatro cem, às doze, dinheiro e é bom Minhas esquinas, meus prazeres, minha rotina, minha vida, minha lombra Cotivinho, adrenalina Giroflex e capau e olha quem vem Pelo sábio contra os vermes, mais de cem Moleque do gueto, diário 17, na BR Pretty night, pretty get, às vezes serve Polícia me persegue, esse ali tá errado Pagou pro favelado, gambé é indignado Segura a pulsação, porque o Zófala tá em febre Assume a posição que maloqueiro atua em série Quantas vezes vi os cara preto a te acordar Quantas vezes vi a noite, o dia sim pra nós virar Quantas vezes vi o show do meu, com o som do Quantas vezes vi o que tá no show do Quantas vezes vi o som do meu, com o que Quantas vezes vi o que tá no show do meu, com o som do É o Tom CD de Batero e Pé Mandando as melhores É o Tom CD de Batero e Pé Mandando as melhores Se ela nem me viu Avisa que eu não sou de ninguém Ando cepado e só com notas de cem Apaga a luz que a pegação começou Oh, sente o calor É pouca roupa tipo degustação Se tem dinheiro pra raspar multidão Casa lotada e as novinha me quer É de patrão Ela é linda, ela é baby, ela tem malícia Ela é gata, ela é diva, ela é toda minha Ela quer dançar, quer se divertir Ela quer patrão e eu tô aqui Ela é excitante, ela quer brilhante Ela é amante, é a vida à noite Ela tem o Tom, ela é mulher, ela é a presa e ela me quer Ela é toda sexy e eu sou de ninguém Ela joga charme e eu notas de cem Ela é toda baby, vira minha refém Quer beijar na boca, quer beijar na boca Ela quer meu cheiro, quer meu perfume, quer satisfazer e fazer ciúme Ela me usa e quer que eu a use No amasso quente, ela é toda grude Ela quer carinho, ela tem paixão, ela tem swing, ela quer tesão Ela quer mexer, ela não quer parar, se ela quer festa eu vou dançar Ela nem me viu, avisa que eu não sou de ninguém Ando cepado e só com notas de cem Apaga a luz que a pegação começou É o Tom, CD de Baturipé Mandando as melhores É pouca roupa, tipo degustação Se tem dinheiro pra arrastar multidão Casal lotado e as novinhas me querem É de patrão Sou boy e você sabe, seja bem-vindo ao meu mundo E toda patricinha curte um bom vagabundo Uma noite virada, lua, areia da praia Você me quer e eu só quero o que tem na calcinha As damas cola, a fama incomoda e eu não abro Todos tão na fissura, mas eu que levo pro carro E falam mal de mim, que que aconteceu? Na lombra palha, os moleque querendo ser eu Não se apaixona não, só quero diversão Tem festa na mansão, você no meu colchão E ela quer sucesso, quer me seduzir E ela tira a roupa e eu tô bem aqui E ela faz gostoso do jeito que me faz rir E ela é um tesão E ela é um tesão E ela é um tesão Um tesão Som de play Som de play Som de play Som de play Se ela nem me viu Ando cepado e só com notas de cem Uh, sente o calor É pouca roupa, tipo degustação Se tem dinheiro pra arrastar multidão Casa lotado e as novinha me quer É de padrão Elton, CD de Baturité Mandando as melhores E ela é um tesão Casa de patrão Brasília Minas Gerais Chacal O grande hip hop Casa de belges Eu tô chegando nesse freio Com essa mina eu vou A esse clube red lane Com essa mina eu vou Eu peço só do jeito dela Com essa mina eu vou É um desenho e sentinela Com essa mina eu vou Só do jeito que eu sou pequeno Hoje vai rodar Eu tô numa mesa Com essa mina eu vou A igreja e o rap Estar No jeito que você Se o tempo é E no meu corpo Se eu perdi uma cadeia Eu tô chegando nesse freio Eu quero mais que só aquela Eu tô chegando no freio Leal, slim e sentinela Com o melhor do rap nacional A gente não discute Tenho elas no meu conceito, como uma virtude Autos comédia não entende, que tá tudo como é Que antes de eu cantar meu rap, eu cantava era mulher Já meto os pano gringo e elas vão se acostumando Não dou crise de ciúme se ela tiver namorando Se a cena censurar, nós metemos no making of Se ela disser tá gostando, repito, a mesma dose A estratégia já não falha, se tiver no porta-malo Umas cornetas e uns papão e as molas for rebaixada Já sei que vai colar e pra nós tá funcionando De Minas a Brasília, todo mundo comentando Tá tudo entre família e eu já meto o meu raibão Porque se Deus fez as primeiras pra gente não pegar as irmã Eu tô chegando nesse freio, essa mina eu vou Esse clube é de leigo, essa mina eu vou Eu posso só do jeito dela, essa mina eu vou Leãozinha e sentinela, essa mina eu vou É só do jeito que eu vou Hoje vai rolar Se eu tô na mesa, eu me dá estilo rap estar Isso é do sexe, 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 sexe Repoar E no meu corpo, em seu peito, marca de batom A levada ela vem, dançando no baile, tomando uma ice Sensual na batida, pegada envolvente, o bass Trinco grave e se liga no som O frevo tá bom, pegação geral Champagne, chandon, marca de batom, pagação de pau Ela é a parceria, se liga e afirma Minas A Brasília é a briga, tudo lá Mandando as bestas Sintetizado, vinga É som de playboy, aqui só dá nóis As prata de Oz Com jeta tunada, as mina do lado Gruda no asfalto E o frevo começa, a noite termina Solte as felinas As gata no frevo, alto relevo Vem de cinta, liga Só nota de cem, não vai e vem Rebola também Grudou no pescoço, beijo no rosto Eu vou a mais de cem Sem ter compromisso, o rap é esse Início eu fiz e viso Balada open bar, luz do luar Ao estilo gringo Se ganhou com talento e pagou com ouro Bota pra chapar Chacal de crais, é correria Pode acreditar Eu tô chegando nesse freio Com essa mina eu vou A esse clube é de lenda Com essa mina eu vou Eu desço só do jeito dela Com essa mina eu vou Leãozinho e sentinela Com essa mina eu vou É só depois de chover que eu vou te vai rolar Se eu tô na mesa, eu me imagino Se eu tô na mesa, eu tô na mesa, eu tô na mesa Eu tô na mesa, eu tô na mesa, eu tô na mesa E no meu corpo, eu tô na mesa, eu tô na mesa Eu tô na mesa, eu tô na mesa, eu tô na mesa E é perversão, a night é crazy, só da logo Vai lhe lotada, a pista treme, é só da minha Grave alucina é alegria lá das piriguete Só label black, vários flash, aro 17 É muito grave aí, doutor, qual a medicação? O som dos gringos sentinela é perca de audição Curtir a lombra então Grave pra ter mexão Ela se joga, perde a linha, só automotivo É muita coxa e pouco pano pra um só vestido Leal Slim presenciou aquela danadinha Que disse que o sonho dela é morar na Hungria Noite de sexta e a novinha vai fazer o que? Tá decotada, vai pra pix ou pra ABB Ela não paga entrada, conhece a playboisada Vira altas madrugada, bebe e fica chapada Eu tô chegando nesse freio, essa mina eu vou Esse clube é de lei, essa mina eu vou Eu gosto só do jeito dela, essa mina eu vou Leal Slim sentinela, essa mina eu vou É só decote, tô pequeno, hoje vai rolar Se eu tô na mesa, o pepaz, tiro o resto Se eu ver que cê, 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 cê Cato, aque no meu corpo, seu peito, marca de batom Leal Slim sentinela, parceria fechada Tamo junto, eu tô um CD de Baturi Pé Mandando as melhores Eu tô um CD de Baturi Pé De Baturi Pé Mandando as mecais Saudade Puxei a gaveta, o abadaço, o rádio me trouxe Saudade Eu reuni os amigos pra rever as fotos Aí só deu saudade Revereiro chegando, desespero tomando Aí bateu vontade Daí o meu samba reg, rompendo barreiras Como foguete subindo ladeira Vem ver Vem ver O mundo onde tem mais que Salvador O mundo onde tem mais que Salvador Diga aí, Hungria Diga aí, diga aí O samba reg é graça, é bênção, é paz, é pra quem traz a fé no coração É só deixar o carnaval de Salvador falar além do meu refrão É só de banzo, de mistura, vem da pele, da senzal, o sal do teu suor É se perder pra se encontrar e aprender a dar valor no seu melhor Saiu meu samba reg, rompendo barreiras Como foguete subindo ladeira Vem ver Vem ver Minha saudade é luz Meu sorriso é sol Quando eu soltar o pensamento é pra falar de amor Aquele grito é luz A minha voz tem cor Eu deixo o samba fazer é que pra curar o nosso amor Segura o samba reg aí Eu trago o samba reg pra você Segura o samba reg aí Eu trago o samba reg pra você Oh 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 É de um acidente maduro e peste Saudade de lá Já quer pra cantar minhas composições, Xara?